A CIDADE NO BRASIL Jogando tudo MP Jogando tiro de Sniper Target Finder C4 matou o companheiro Ele não está usando Usa o Fleck Jacket meu colega Não adianta Não vê os vídeos do Madocs Não aprende a jogar o jogo Olha o cara aqui Pede o Orbital V7 Pede o Orbital V7 Bicho Olha onde eu estou Olha a arma que eu peguei Engraçado demais Olha os caras onde estão Vou lá, vou Se dane Contato com a arma Tem que matar Pronto Precisa ter uma arma melhor Me jogaram MP Não estou vendo nada Ah O objetivo quase começou Cara estou gostando tanto de jogar com a Scar Agora é a pena que eu peguei essa porcaria dessa arma no chão Eu não preciso matar ninguém Isso é outro tiro Se fosse com esse cara ele tinha mandado tudo para o mundo É, para o saco Eu peguei essa Uh, 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 uh Óbvio 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 Mandaram tiro Tudo óbvio O cara ficou ali óbvio 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 É isso aí Óbvio Olha 42 Barra 4 Precisa de mais 8 aí para bater aquele desafio de fazer 50 Não é fácil não É isso aí Mas esse aqui eu acho que era a parte ideal para isso Bom, de qualquer forma Obrigado por ter assistido aí mais uma partidinha Team Deathmatch Um abraço Fui Tchau